Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wilson, sejam bem-vindos a parte 2 do nosso tour do meu mapa de Minecraft Survival. Se você tá chegando aqui nesse vídeo e você não viu a parte 1, é extremamente importante que você veja a parte 1, porque esse vídeo é basicamente a continuação. E bom, na parte 1 nós verificamos a nossa base subterrânea e a parte direita aqui da nossa vila medieval. Vamos agora então para a nossa parte esquerda da nossa vila medieval, que fica logo aqui na frente. Certo pessoal, logo aqui na segunda parte temos aqui a nossa farm de galinha 100% automática, cujo o design da farm é um galinheiro que a gente fez aqui. E dentro desse galinheiro nós temos um sistema 100% automático que gera pra gente tanto a carne crua de frango, tanto a carne assada de frango. Temos aqui também a farm de ovos automática do galinheiro. E aqui do outro lado temos aqui a nossa farm de pena, que é tudo gerado através dessa farm de galinha automática. Ou seja, só que nessa construção temos aqui uma farm de 4 itens e um só. E bom, além do galinheiro temos aqui na região outras construções que a gente fez aqui. Só que são apenas construções decorativas, como por exemplo aquela área de estocar madeira ali, essas outras duas casas mais altas. Essa feirinha que também é basicamente decorativa, apesar de que a gente estoca ali algumas choker boxes dentro daquela barraquinha. Então eu não vou perder muito tempo explorando essa região, porque é apenas decoração. Pro outro lado aqui, cara, temos aqui a nossa área rural, que essa sim é o trabalho, porque nós apanamos um terreno gigante pra poder fazer uma fazenda rural, véi. Como vocês puderam notar, temos aqui, cara, um grande moinho, um moinho de trigo que basicamente abriga a nossa farm automática de plantação. Que em vez de ser 100% automática, é uma farm, uma máquina semi-automática de plantas. Wilson, mas tu já tem uma farm automática, pra que que tu fez uma semi-automática? Bom, só pra não deixar o mapa mais completo, né? Aí você vem aqui na farm, liga ela aqui dentro, ó, com a alavanca, e você planta, cara, os itens de forma automática. Só que no caso, ela não funciona no ponto 13, então fica aí pra um futuro episódio a gente conseguir consertar essa farm de novo. Mas tá aí, antigamente era uma farm que funcionava. E bom, manos, passando aqui nessa ponte, temos acesso finalmente a nossa área rural aqui do mapa. Uma área que deu muito trabalho fazer, mas que com certeza valeu muito a pena. De perto, essa área rural, ela parece ser um tanto quanto desnecessária, porque, pô, pra que que você vai usar uma plantação gigante de netherwork, de trigo, sendo que você já tem uma farm gigante? E é o mesmo, cara, é que tudo isso foi feito apenas pra decoração do mapa, véi. Não tem utilidade nenhuma, porque eu não uso itens daqui. E manos, quando você vê essa fazenda de cima, olha, olha só o visual de fazenda que você tem, mano. Então, velho, com certeza essa construção dessa fazenda gigante foi uma das melhores coisas que eu fiz aqui no meu mapa, véi. Porque realmente deixou o mapa bem mais bonito e deu aquela pegada mais rural aqui também, né? Inclusive, logo nesse canto, temos aqui a nossa farm automática de coelhos, galera. Olha isso, a gente farma aqui, ó, carne de coelho, couro de coelho e pé de coelho nesse barracão que tá logo aqui no canto da fazenda rural. Que, inclusive, tem muita coisa pra fazer aqui ainda, véi. Eu tenho várias farms pra fazer aqui nessa região, só que, é claro, vai ficar pro futuro, né? Porque não dá pra fazer tudo num dia só. E, bom, aqui no canto da nossa área rural, temos aqui duas máquinas que são bem úteis, que é a máquina que testa o salto do cavalo. Deixa eu ver se eu consigo achar, mano, um cavalo puro aqui pra gente testar, ó. Tem aquele cavalo ali, bora pegar lá. Pra você que não sabe, o cavalo do Minecraft tem habilidades, né? Tipo, um cavalo pode pular mais alto que o outro, o outro pode correr mais rápido que o outro. E essas máquinas aqui servem pra poder testar isso, ó. Você vem aqui, ó. Esse aqui, no caso, pulou três blocos. Mas, nós fizemos o cavalo perfeito nos episódios anteriores, que é basicamente o cavalo que pula cinco blocos e um cavalo que corre doze plataformas, cara. Que é aqui, ó. Você vem aqui nessa plataforma e você corre com o cavalo. E onde fechar é quantos blocos o cavalo corre por segundo. No caso aqui foi treze, doze, onze blocos. E quando você reproduz um cavalo bom, quanto cavalo bom, você gera um cavalo melhor ainda. E, mano, a gente conseguiu, velho, fazer o melhor cavalo do Minecraft, que é o cavalo que tá lá no bioma mesa. Então, mano, basicamente, esse aqui é a nossa vila rural do nosso mapa survival. Pessoal, terminamos aqui já, então, de explorar toda a nossa vila medieval. O próximo passo é partir pro Nether e pra outras vilas aqui que a gente tá construindo também. O negócio tá só começando, galera. Vamos lá, então. E, pessoal, basicamente, esse aqui é o nosso Nether Hub. Pra quem viu o projeto disso aqui, mano, o projeto inteiro levou cinquenta e duas horas pra ser feito. Foram duas temporadas de série inteira pra poder concluir essa parada, mas que, com certeza, ficou bem bacana. Tanto é que vocês podem reparar que nós estamos aqui acima do Bedrock. Wills, como que você quebrou o Bedrock? Pessoal, nós fizemos uma técnica de remoção de Bedrock, que, inclusive, foi totalmente gravado no episódio 99. E a gente removeu toda a Bedrock desse teto pra poder fazer essa parada, velho. Se você quiser ver como que nós fizemos isso, assista o episódio de número 99. Galera, sabe qual que é o mais legal desse Hub? É que ele é o Hub totalmente no estilo mágico. E todos os portais aqui estão sincronizados, ou seja, Nós usamos aqui a matemática do Minecraft pra poder criar portais simétricos e sincronizados. E isso é muito difícil de fazer. Tanto é que esse portal aqui vai lá pro início da base subterrânea. Esse portal central vai lá pra vila. Aquele portal vai lá pra mob trap. Aquele portal vai lá pro portal gigante. E no momento não tem nenhuma sincronização com esse portal aqui. E no caso, metade desse portal leva também lá pra nossa farm de madeira automática, galera. Então tudo que tem de portal na vila medieval fica nos portais principais aqui em cima. E pra poder ir pras regiões, você usa, no caso, os túneis daqui de baixo. Ó, galera, que automaticamente leva você pra outra região. Como, por exemplo, farm de guarda, farm doente. Vocês podem estar reparando que aqui nos cantos do nosso Hub, nós temos aqui alguns baús, né? Que é basicamente baús que guardam itens da nossa farm. Tanto aqui nos cantos, quanto também, pessoal, aqui dentro. Por exemplo, temos aqui esses ouros que vêm da nossa farm de ouro automática aqui da série também, pessoal. Ó, a farm ela farma tanto ouro quanto também pepita. Temos muita pepita aqui que a farm farma. Temos aqui também várias espadas que a farm produz, juntamente com muita carne de zumbi. Manos, tudo isso é estocado automaticamente lá daquela nossa farm de ouro que tá logo ali em cima. E, manos, essa aqui é a melhor farm de ouro que você tem aqui no Minecraft. Quando você acerta um pigman, todos eles ficam bravos com você. E eles se autossuicidam naquele bloco ali, onde eles morrem o XP. É jogado pra gente automaticamente através de um elevador de XP. E os itens são estocados lá no nosso hubzinho que tá lá embaixo, véi. É muita doideira essa farm, na moral. Certo, pessoal. Agora que nós estamos aqui já no nosso hub, vamos então começar pelos corredores principais. O primeiro corredor, que inclusive tá até indo acabado, leva a gente lá pra nossa farm de blaze. Aqui, ó. Tamo aqui já no corredor da nossa farm de blaze. Bora entrar aqui, mano, no hub de blaze. Porque é basicamente aqui que os itens são farmados e estocados, tá ligado? Aí que a gente vem aqui, ó. Liga a farm. E todos os blazes estão empurrados automaticamente lá pro centro. Hoje nós temos aqui um esmagador que esmaga esses blazes, galera. Olha só, vou apertar aqui, ó. O pistão vai esmagar o blaze até ele ficar com um coração de vida. E quando a gente vem aqui embaixo do blaze, e os blazes dropam aqui as varas de blaze pra gente. Pra vocês verem como que é, cara, o nosso hub dos blaze aqui, velho. Olha que coisa magnífica. Parece que tem um castelo meio gótico. Tá, então basicamente, galera, essa aqui é a nossa farmzinha de blaze do nosso mapa survival. Bora voltar lá pro nosso hub. Aqui do outro lado, temos um túnel que é do tema mesa, que levaria a gente lá pra nossa vila mesa. Só que ele ainda não tá completo. Contudo, ele também leva a gente pra nossa farm de porco automática. Aqui, ó. Toma aqui já, galera, né? Nossa farm de porco automática. Wills, como que funciona essa farm de porco automática? Ela farm tanto crua quanto cozida, galera. Pessoal, essa farm, ela utiliza um mob spawner de porco. Wills, mob spawner de porco? Você usou criativo pra poder pegar um mob spawner de porco? Como assim? Galera, pra quem não sabe, o Minecraft, ele tem um sistema muito completo. Cara, é difícil, pessoal, na verdade, é muito complicado de explicar. Porque eu expliquei tudo isso em um vídeo que levou muitas horas, velho. Mas resumindo, o Minecraft, ele tem vários mob spawner invisível que você não enxerga. Como assim? É meio estranho explicar, velho. Pode parecer meio estranho, mas é verdade. O Minecraft, ele tem uma falha que ele meio que cria vários mob spawners em lugares que não deveriam ter spawner, tá ligado? E você fazendo uma máquina lá, essa máquina, ela meio que cria um glitch que ela gera um spawner pra você. Então, em resumo básico, é basicamente isso aí que funciona. Inclusive, pra poder fazer isso aqui, mano, foram horas e horas testando. Porque é realmente difícil você conseguir bugar o Minecraft, mas tem como, velho. Tem como bugar o Minecraft. Então, guys, basicamente, essa aqui é a nossa farm automática de porco, né? Bora voltar pro hub. Pessoal, vamos então agora para o próximo portal, que é o portal que leva a gente pra nossa farm de gelo automática que fica aqui nesse canto. Galera, essa farm aqui é a melhor farm de gelo que você pode ter no Minecraft. Isso porque essa farm, ela usa um sistema com armor stand e bota de gelo que gera gelo instantâneo. Só que é um gelo instantâneo que ele não serve pra usar como gelo, mas ele gera gelo instantâneo depois. É uma parada muito doida, velho. Pra quem acompanhou a série e viu que essa farm é uma farm muito bolada. Vocês estão vendo aí na tela, mais ou menos, uma imagem de como é que ela é. Ela usa vários pistões automáticos. É uma parada doideira. E diferente daquela farm de gelo que o pessoal passa dias e dias ficando a ficar, essa farm aqui, em questão de poucos minutos, ela gera esse mega cubão aqui. E quando a gente quebra aqui, automaticamente os carrinhos que estão aqui embaixo pegam o gelo e estoca automaticamente aqui dentro, galera. Então tá aí, mano. Uma farm de gelo de respeito que, inclusive, o elevador de itens, olha só, faz o gelo subir por aqui, galera. Olha isso. Além da farm ainda ser top e bonita, tem o elevador de cristal que passa item. Na moral, velho, só pra assinar pra quem você já tem que ter dado 10 mil likes nesse vídeo, velho. Inclusive, se você não tá inscrito no canal, cara, tá perdendo tempo. Porque, velho, meu mundo vai voltar e vai voltar mais forte do que nunca, galera. Ah, moleque. Certo, o próximo túnel é o túnel da farm de bruxo da Mob Trap também. Que é esse túnel aqui, bem nessa pegada Halloween aqui, com várias gosmas e slimes correndo pela parede. E, bom, temos aqui, galera, um portal, que olha só, que é esse portal aqui, que leva a gente lá pra nossa Mob Trap. A área interna da nossa Mob Trap, ó. Vamos entrar aqui nesse portalzinho, então. Vamos lá. Aí, ó. Estamos aqui, pessoal, dentro do nosso Zeppelin. Sim, mano. Além da Mob Trap, o Zeppelin também suportou uma sala gigantona e bonita. Ó, aqui nessa sala, você vem aqui, ó. Era bem no tema engrenagem, bem steampunk, né? Você vem aqui nessa alavanca e, ativando a alavanca, você vai meio que fazer a Mob Trap e jogar todos os bichos ali na plataforma. Onde vai pegar os itens e vai mandar lá pra baixo. Mano, é muito Mob. É muita tecnologia pra muito mapa. Você tá doido? Então, pessoal, basicamente, esse aqui é o nosso portal pra nossa sala da Mob Trap. Muito bacana. Aqui, ó. Continuando aqui no portal. Vamos desativar ele aqui por enquanto, ó. Desativado. Aê, véi. Temos aqui, galera, a Casa da Bruxa. Que é, basicamente, esse casarão que fica aqui dentro do Nether. Mano, olha que tenebroso isso. Só que, antes de lá, nós temos aqui, mano, uma passagem secreta que leva a gente lá pro nosso Matadouro de Wither Boss. Que é, basicamente, galera, aquele túnel ali, ó. Vou jogar perona lá. Mano, esse túnel aqui leva a gente pro nosso Matadouro Instantâneo de Wither Boss. Quando você bota o Wither Boss aqui, ó, preso na Bedrock, dentro de um Minecraft, o Wither Boss morre em questão de segundos, galera. Ou seja, você não precisa ter aquela luta pra poder matar o Wither se você tem uma máquina que mata o Wither Boss em segundos. Então, galera, tá aqui. Essa aqui é a nossa sala de matar o Wither Boss automático. Muito bom também. Mas, enfim, bora dar continuidade à nossa farm de bruxa que tá logo aqui embaixo, ó. Vamos lá. Tá, temos aqui, então, a Casa da Bruxa, né. Inclusive, temos aqui, ó, a Bruxa do 71. Ela zareta sem vergonha. Olha só, vai, gareia. Sai daí. Mano, esse aqui é o nosso hubzinho pequenininho que leva a gente pro nosso portal lá da farmzinha de bruxa. Bora entrar lá dentro. Aí, galera, basicamente, esse aqui é o salão da farm de bruxa, onde todos os itens são estocados automaticamente, ó. Vou ligar a farm aqui pra vocês irem ela funcionando. E, mano, tudo que a bruxa produz é isso aqui, ó, redstone. Mano, olha isso, velho. Farm de redstone automática, velho. É muita doideira. Farm de pó, braçúcar, glostone, vidro, olho de aranha, graveto. E temos aqui também fenton da nossa farm de fenton, que também tá aqui na farm de bruxa. E, galera, sabe qual é o mais legal aqui da farm de bruxa? É que os itens sobem também por aquele elevadorzinho espelhado ali, velho. Mano, olha isso aqui, galera. Isso aqui não é tecnologia. Vocês podem reparar que eu gosto de fazer tudo bonitinho. Eu faço um mapa bonitinho, uma farm bonitinha. Coloco elevadores pra você conseguir ver os itens subindo. Tudo isso pro mapa ficar realmente muito bom, cara. Ó, esse túnel aqui leva a gente lá pra nossa farm de fenton também automática. Quer dizer, sem automática, né? Automática não é porque você tem que tá lá, mas enfim. Como que funciona, pessoal? Essa farm de fenton, você basicamente fica aqui por muito tempo sem acordar. Os fentons vão spawnar aqui em volta. Eles vão cair nessa trap e todos eles serão jogados aqui pra esse meio. Onde você vai ficar aqui batendo neles. E você vai pegar a membrana de fenton de forma automática. Simples, fácil e prático. Pessoal, isso aqui, ó, é a parte externa da nossa farm de bruxa, mano. É feio pra caramba, é feio. Mas o que importa, é claro, é a visão interna, né? E, mano, é exatamente aquilo ali que é a nossa farm de bruxa automática. Que é composta por três plataformas que sempre que spawnam a bruxa, ele derruba elas no void ali. Não é no void, né? Ela derruba elas e elas morrem de queda. E os itens são estocados pra gente automaticamente aqui dentro. Pessoal, então basicamente esse aqui é a nossa farm de bruxa. Bora voltar lá pro Nether. Vamos então agora para o nosso próximo túnel. Aliás, aliás, minto, 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 minto. Pessoal, temos aqui também o nosso sistema de farm de lava semi-automática. Que é basicamente composta por vários... um elevador, cara. Eu meio que fiz uma plataforma pra poder meio que exemplificar como se o elevador estivesse sucionando a lava lá pro teto do Nether. Como que funciona? Você vem aqui, ó, pega balde de ferro. Você pega várias lavas que você precisa, tá ligado? Você bota em qualquer baú desses aqui e as lavas serão teleportadas automaticamente pelo elevador até chegar a Bedrock. A lava será estocada automaticamente no nosso Nether Hub. É tecnologia pra caramba, hein? Você tá doido? Pessoal, bora lá. Quero mostrar pra vocês como que funciona o estoque, mano. Vamos lá. Aqui, ó, aqui é o estoque da vara de blaze, o estoque aqui dos pozinhos de blaze. Bora correr pra gente conseguir pegar, chegando a tempo aqui, mano, os baldes de lava. Vamos lá, ó. Galera, isso aqui, mano, é o nosso estoque automático do balde de lava. De balde, não é do balde, não, ó. Demora um pouquinho chegar, mas logo, logo a lava chega de forma automática pro nosso hub. Então a gente não precisa ter que trabalhar, mano, de pegar e ir lá buscar o item, não. Certo, vamos então agora para o próximo túnel, que é o túnel da nossa farm de guardia. Temos aqui também o túnel do The End, que inclusive é lá que a gente tem a nossa farm de Ender Dragon, que eu vou mostrar pra vocês logo em breve. Mas é claro, antes de ir lá, bora visitar a nossa farm de guardia, porque aqui também é muito top. Temos aqui, mano, um corredor todo padronizado pra poder ficar realmente no tema do guardia, né? Eu gosto muito de tematizar todas as coisas que eu faço aqui na série pra ficar realmente bem bonitinho. E pessoal, basicamente, essa aqui é a nossa farm 100% automática de guardia. Vocês podem estar vendo na tela como que é a nossa farm de guardia, ela é muito grande, inclusive é a melhor farm de guardia que você pode fazer no Minecraft, porque ela mata instantâneo e não perde tempo com spawn. E velho, temos aqui esse hub gigante bem tematizado, onde os itens são estocados aqui nesses baús gigantes, ó. Temos aqui o peixe da farm de guardia, temos aqui também o Prismarine Shard, e aqui do outro lado temos aqui o cristal do bloco de Prismarine também. Olha só que bacana, galera. Enfim, mano, basicamente essa aqui é a farm de guardia, bora voltar lá pro Nether. Aqui, manos, esse aqui é o corredor que leva a gente lá pro The End. Vamos lá então pra gente poder ver a nossa farm de Ender Dragon e essa farm de Enderman funcionando. E bom, é claro que antes de chegar no portal, a gente tem que ter, cara, um cenário bem bonito, né? Então eu fiz aqui essa dungeon com essa ponte sendo sustentada por esses arames aqui, por esses ferros e vários ovos de dragão aqui no canto. Wills, como que tu tem vários ovos de dragão sem você ter no Minecraft? Mano, se você quer ver como que eu tenho vários ovos sem usar hack, assistam os episódios da série que você vai entender como que o Minecraft técnico funciona, galera. Porque vocês estão acostumados com esses Minecraft survival básico, velho, sendo que o bagulho aqui é hardcore, o negócio é doido. Certo, pessoal, estamos aqui já na nossa ilha do The End, onde nós temos aqui também um sistema que destrói todos os cristais do End de forma automática, que é essa torre gigantona que vocês estão vendo aqui. Mano, essa torre aqui, velho, por si só, ela já é magnífica, velho. Porque a gente tem aqui esses efeitos de cristal que tá meio que levantando aqueles pilares ali, tá ligado? A gente tem aqui, mano, um sistema de elevador que ele sobe pra poder ativar as TNTs e elas caem automaticamente nos pilares e quebram os cristais pra poder ficar muito mais fácil matar o Ender Dragon, né? Porque, velho, pessoas normais ficam perdendo tempo tirando flash, mas ativam logo o sistema e quebram tudo de outra vez. Vamos entrar aqui, então, no túnel que leva a gente lá pra nossa farm de Ender Dragon. Quer dizer, mentira, farm de Enderman não é normal. E, pessoal, basicamente essa aqui é a nossa humilde farm de Enderman aqui do nosso mapa de Minecraft Survival. Você vem aqui, ó, simplesmente mata os Enderman e consegue ter simplesmente uma farm de pérola infinita, galera. É simplesmente muita pérola que essa farm consegue gerar. E quando essa farm, ela gera mais do que a gente precisa, ela manda todas aquelas pérolas em excesso lá pro nosso spawn, que foi aquelas coisas que vocês viram lá, sugar as pérolas lá no chão e manda lá pro nosso mob trap. Pessoal, estamos aqui já na nossa farm de Ender Dragon automática. Gente, como que funciona essa farm? O sistema dela também é muito complexo, velho. Então, acho que não vale a pena perder tempo do vídeo explicando pra vocês como que funciona. Acho que vale muito mais a pena vocês conferirem o episódio que eu fiz dela, que foi o episódio 100, eu acho. Não, não foi, não. Ah, não lembro agora de cabeça. Mas, enfim, é uma farm, cara, que a gente tem. Não é um Ender Dragon, a gente tem, mano. Acho que é 10 ou 15 Ender Dragons. Quer dizer, pelo amor de Deus, muta aqui pra fazer barulho. 15 Ender Dragons que morrem de forma instantânea. E a gente utiliza um bug do Minecraft que faz o Ender Dragon reviver na mesma região, que é quando a Chunk despauna e depois despauna de novo. Enfim, em resumo da obra, temos a melhor farm de XP do Minecraft, porque, pra quem não sabe, o Ender Dragon é o mob que mais dropa XP e XP que rende muito XP. Só que, mano, já temos mais de 20 dragões mortos, velho. É muita coisa, é muito XP que vem nessa farm. Só existem três exemplares desse no YouTube inteiro, velho. E o meu é o único brasileiro. É, velho, o bagulho é doido mesmo. Me usam tecnologia indústrias. Pessoal, então finalizamos já o tour pelo nosso Nether em si, pelo nosso The End e essas dimensões principais. Vamos agora fazer um tour pela nossa nova vila, que é a nossa vila do Bioma Mesa, galera. Pessoal, o nosso Bioma Mesa é separado por duas regiões. Isso porque ficar coletando blocos de terracota pode meio que destruir o bioma do Minecraft. Então eu meio que não construo nenhum bioma destruído, tá ligado? Então eu tenho aqui, mano, uma região onde eu montei essa estação de mineração, que é a região onde a gente pode quebrar tudo pra poder coletar esses blocos de argila aqui do Minecraft, tá ligado? Então como aqui é uma região isolada da nossa vila mesa, eu posso vir aqui, mano, e quebrar tudo, limpar tudo, e deixar o bioma feio, porque não vai fazer diferença pra gente. Contudo, galera, logo aqui à frente, temos aqui finalmente a nossa vila do velho oeste, aqui no Bioma Mesa, que é a vila que eu comecei a criar tem pouco tempo. Antes de adentrar a vila, eu quero mostrar aqui pra vocês que aqui do lado, cara, nós temos aqui na praia a nossa farm de tartaruga automática, que fica exatamente aqui dentro, ó, manos. Temos aqui várias tartarugas que ficam chocando os ovos. Quando os ovos nascem, as tartaruguinhas caem aqui dentro, e quando elas crescem, as cascas são estocadas automaticamente aqui nesses baús. Aqui também temos um portal que quando a gente liga, a gente vai lá pro Nether, bem automático. E aqui na praia, temos aqui uma janelão gigante que dá acesso aqui visual à nossa farm de tartaruga. Anteriormente, nós tínhamos aqui no canto uma farm de afogados, uma farm de drawers. Só que eu acabei removendo ela, por quê? Porque nós vamos ainda projetar aqui na série a melhor farm de drawer do Minecraft. Mano, vai render pra gente muito tridente, muita concha. Então pode ficar ligado, os caras aqui logo em breve vai ter uma farm bolada de drawer. Mas enfim, de início aqui na Vila Mesa, temos aqui acesso à Vila dos Indígenas dos Americanos, né? Temos aqui, por exemplo, um fóssil que eu montei aqui no chão. Temos aqui algumas barraquinhas. Tudo isso aqui, mano, é a Vila dos Indígenas aqui da região da Vila do Velho Oeste, ó. Temos aqui um village que vende carne pra gente. Basicamente, galera, essa aqui é a Vila dos Indígenas aqui do nosso mapa Survival. Ó, temos um cavalo amarrado aqui na cerca, beleza? E, mano, ultrapassando essa muralha aqui, a gente tem acesso à nossa Vila do Velho Oeste. Que, é claro, tá inacabado ainda, porque faltam muitas construções. Mas já tá com um progresso muito bom, cara. Isso porque a gente tem a nossa Vila do Velho Oeste e a base subterrânea da Vila do Velho... É isso mesmo, velho. Base subterrânea tem aqui também. Só que, no caso aqui, ela tá mais pequena, porque a gente começou faz pouco tempo. Mas, enfim. Atualmente, aqui na nossa Vila do Velho Oeste, temos aqui a nossa igreja, cara. Que é essa igrejinha que a gente fez aqui, ó. Bem típico mesmo do Velho Oeste. Temos aqui o cemitério, aqui do lado da igreja. Temos aqui também o nosso hotel, aqui do Velho Oeste. E temos aqui a delegacia, galera. Que é a casa do xerife, né? E, cara, esse aqui é o cavalo perfeito do Money Crash. Esse aqui é o cavalo que eu levei horas e horas pra poder criar. Porque ele é um cavalo que corre todos os blocos e pula cinco blocos de altura. Bom, temos aqui também no canto, ó, uma caixa da água que eu fiz aqui. E uma gruta, cara, de mineração, os minérios ali, acabou vazando o gosma ali. E aí, sei lá o quê, né? Derreteu tudo. Pessoal, logo aqui em cima, temos aqui também a nossa estação de trem do Velho Oeste, galera. Tem muita coisa pra fazer aqui nessa região, velho. Tem construção pra caramba pra poder fazer ali embaixo. Tem a continuação da estação que falta fazer aqui em cima. Tem realmente muita coisa pra fazer. Mas, enfim, a gente tá fazendo isso aqui ao longo do tempo, né? E, bom, basicamente, galera, essa aqui é a nossa estaçãozinha do Velho Oeste. Ali na frente, temos uma grande ponte, velho. Temos uma grande ponte que corta essa montanha aqui e fecha ali dentro naquele túnel do Papalego, tá ligado? Que ele é todo preto. E você acha que não tem fim, olha só. Mas ele tem fim, velho. Ele é um túnel escurão. Você olha assim, caraca, velho. Onde que vai dar esse túnel? Mas, na verdade, é só o bloco preto que tem ali que... Olha aí, olha essa perspectiva, velho. Sabe qual que é o mais insano dessa região aqui, velho? É que eu criei montanhas do zero, velho. Tipo assim... Essa montanha que tá aqui, ó. Esse pedaço daqui, mano, não existia. Eu fiz do zero. Aqui também, velho, eu fiz do zero. Essa montanha toda eu fiz do zero. Não existia isso aqui, não, velho. Aqui dentro, ó. Tá tudo oco, mano. Tá tudo oco, velho. E aqui embaixo, aqui, ó. Nossa farm de alga automática. Eu fico até doido de falar porque foram mais de 30 anos jogando esse mapa aqui. Ah, velho, muita doideira, tá ligado, velho? Sei lá, quanto tempo jogando aqui pra fazer essas doideiras. Galera, temos aqui, então, o início da nossa base subterrânea da Vila Mesa. Aqui nesse corredor, temos aqui a nossa farm de alga automática, ó. Que tudo é estocado automaticamente aqui dentro. Inclusive, manos, essa aqui é a melhor farm de alga do Minecraft. É tanta algo que isso aqui farma que a gente nem precisa usar mais, tá ligado? É muito doideira. Aqui no outro canto, nós temos aqui também acesso à nossa farm de erva marinha. Que é basicamente essa farmzinha que vocês estão vendo aqui. Cujos itens são estocados também aqui dentro de forma automática, olha só. Logo aqui no canto, descendo nessa corredor, temos aqui também acesso à nossa farm automática de pepino. Que, inclusive, é a melhor farm que a gente tem aqui, velho. Porque farma muitos e muitos pepinos por segundo, velho. Mano, é simplesmente insano. A eficiência dessa farm de pepino automática, galera. É coisa de louco, enfim. Mas, enfim, né? É louco falando do louco que fez o louco e a doideira. Aqui no canto, temos aqui uma pequena estaçãozinha de encantamento. E o nosso pequeno estoquezinho de itens que a gente estava usando aqui pra poder guardar algumas paradas aqui no Bioma Mesa, galera. E a dúvida aqui não quer calar. Será que eu esqueci de mais alguma coisa, velho? Eu tô achando que eu esqueci de mais alguma coisa e eu não tô lembrando, hein? Pessoal, particularmente, eu acho que eu não esqueci de mais nada, não, velho. Mas, enfim. Se eu esqueci, me deixe nos comentários aí. Mas, galera, basicamente, esse aqui é o nosso mapa de Minecraft Survival que começou na versão que eu não lembro qual que foi, mas, enfim. Espero muito que vocês tenham curtido esse tour, velho. Foi um tour bem demorado, eu sei, mas é porque o mapa, ele é bem completo, ele é bem dinâmico, bem diferenciado. E também espero que quem tá chegando agora no canal tenha se surpreendido com as coisas que eu fiz aqui. Pra poder acompanhar essa série, você já sabe, se inscreve no canal, deixa seu like, é isso aí. Muito obrigado, eu ficando por aqui. Valeu, até mais e fui!